Música Convidamos a ilustrísima senhora Mônica Rezende para também se pronunciar nessa solenidade Bom dia a todos Agradeço pela presença do pessoal que está no treinário Primeiramente eu gostaria de agradecer a Câmara Municipal pela oportunidade de fazer essa solenidade da maneira como ela está sendo feita moderna, prática, como anda o nosso tempo onde a proposta é trazer o homenageado junto ao plenário e é que ele se sentir a importância e a valorização do seu talento, do seu esforço, do seu trabalho que não é fácil para cada profissional desse de arte e cultura que foi homenageado nessas duas edições vocês viram aí quanto esforço pessoal de cada um é uma dedicação ferrenha que cada profissional tem ele e suas famílias então de maneira particular gostaria de agradecer a Câmara em geral, todos os interiadores que se empenharam e fazer essa unidade como ela está sendo feita hoje e após lido o currículo dos homenageados que todos puderam entender a importância do currículo de cada um gente, todo o pessoal de muito nível e muito peso que dedica horas e horas de estudo que já vem fazendo a sua trajetória de arte e cultura desde a época dos seus estudos gente que foi buscar fora do Brasil se especializar e trazer para Uberaba tudo de mais moderno que existe no mundo das artes e da cultura então, aqui hoje, eles são homenageados de Uberaba na nossa cidade, já que estamos dentro da casa de Uberaba que é a Câmara Municipal certo? então, essa importância do seu trabalho só enaltece e engrandece Uberaba região, Minas e Brasil porque são profissionais de peso mais uma vez eu fiz que, como todas as vezes que eu vou receber essa homenagem do meu irmão ele é quem deveria estar aqui nada mais justo que estar recebendo os ouros do seu trabalho assim para entender os vesículos do nosso Criador se eu não tivesse voltado para Uberaba é bem provável que nem existiria isso foi uma coisa que não partiu de mim a questão do acervo a questão de estar representando o meu irmão, Marcos Benício como eu tenho ido direto nas capitais todas, inclusive no Nordeste já tive em Belém, em Manaus todas têm visitado o acervo as escolas de moda então, se eu estou orando Uberaba o acervo existe nada mais justo do que estar contribuindo para as escolas de moda que gostam de ver os seus desenhos ver o seu estilo e essa semana dando uma entrevista existe uma proposta já bem adiantada de levar parte do acervo para o MASP de São Paulo que tem atualmente uma pessoa muito grande à sua frente muito forte que quer montar o Museu de Indumentária do Brasil então como as pessoas às vezes não acompanham cada um está dentro da sua área me ama muito e gostaria de deixar aqui a importância que o marquilo tem para as escolas de moda para as analistas revistas e tudo é importante que o Uberaba saiba a gente e eu me sinto muito feliz de saber o quanto o talento dele é considerado e elogiado embora já se passe tanto tempo todas as pessoas são eu não tenho nem palavras para dizer o quanto é a cada ano favorizar o seu trabalho muito obrigada a todos bom dia a todos a todos a todos a todos a todos